Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. E apesar de hoje ser Halloween, eu não vou falar de filmes de terror, porque vocês sabem, eu sou uma pessoa flopada, que não engaja, que não faz clickbait, que faz um calendário todo próprio. Então, o vídeo que eu programei para hoje não tem nada de assustador, não tem nada de oportunista. Eu quero falar de um filme e de um livro, e é interessante porque é uma daquelas ocasiões em que o filme não tem absolutamente nada do livro, a não ser o mote principal. Então, essa comparação pode ser bem interessante. O filme é esse aqui, Ring of Brightwater, que a tradução seria Anel de Águas Claras, mas esse filme nunca foi lançado em DVD aqui no Brasil. Ele passou na TV a exaustão nas décadas de 70 e 80 e era apresentado como Alontra Travessa. Da mesma maneira, o livro Anel de Águas Claras não existe em português na versão original. O que existe é isso aqui, que é um daqueles condensados da revista Seleções do Reader's Digest. Então, eu vou começar explicando o que é a revista Seleções e depois eu vou falando um pouco sobre o livro, sobre o seu autor e sobre o filme e a comparação entre os dois. Em 1922, surgiu Seleções do Reader's Digest. Reader's Digest era uma revista e ela ainda existe, mas hoje tem um alcance diferente. Mas era assim, o fundador dela resolveu publicar condensações. Condensações são resenhas mais elaboradas. Ele lia alguma coisa no New York Times, no Washington Post, na New York, na Squire ou em qualquer publicação de grande circulação nos Estados Unidos, e aí ele condensava e publicava na revista dele. E ele montou essa revista por assinaturas. As pessoas assinavam a revista, ele juntava o dinheiro e produzia o volume. Em alguns anos ele expandiu, ele acabou formando um parque gráfico, a revista passou a ser traduzida para outros países, mas ela não passa disso. Ela não tem material original. As pessoas que a fazem até hoje se dedicam a pegar artigos e livros já publicados, a condensar e a reunir em volumes mensais. E a cada tanto tempo, a editora lança isso aqui. No final de cada edição das seleções, vem o resumo de um livro. Quer dizer, é um livro condensado, mas é um livro resumido. Porque eu lembro que lá nos anos 70, eu li um resumo de Esta Noite à Liberdade, sobre a independência da Índia e o assassinato do Mahatma Gandhi, que tinha quando muito 30 páginas. E o livro, quando eu finalmente comprei, era um catatal dessa grossura. Tinha para mais de 700 páginas. Então, é realmente um resumo. E, periodicamente, alguns desses resumos são reunidos em volumes. E eu não sei, ao certo, não consegui essa informação, se eles vêm como brinde para os assinantes, ou se o assinante pode adquirir do jeito que bem entender. Porque eu nunca tive assinatura dessa revista. Os exemplares que eu li ou apareceram em cebos, ou simplesmente estavam em alguma biblioteca pública, e eu sentei e li. Esse aqui, por exemplo, vem de um sebo. Tem vários aqui em casa. Então, Anel de Águas Claras saiu publicado aqui, nas seleções. E é a única versão que eu encontrei em português. É um livro que foi escrito por Gavin Maxwell. E Gavin Maxwell é um daqueles grandes exploradores, um daqueles britânicos malucos, que viajava pelo mundo, que tinha uma vida aventurosa, excêntrica, que falava vários dialetos misteriosos de países árabes, que tinha uma dessas vidas de grande senhor branco. Para dizer assim, se eu não me engano, ele é escocês, ou se ele não era, porque ele já falei, se ele era fascinado pela Escócia. Então, ele mantinha, ele alugava uma casinha nesse lugar bonito, chamado Camusferna, que dava para uma espécie de lago, e depois para o mar. E tem... É um lugar idílico. E passava, toda vez que ele ia escrever um livro sobre as suas viagens, ou sobre política internacional, ele ia para esse lugar e se isolava. Em algum momento na vida dele, visitando o Iraque, ele se interessou por lontras. E resolveu que ia ter uma lontra, porque, gente, nós estamos falando da primeira metade do século XX. Então, as pessoas tinham uma abordagem das coisas, e os europeus se comportavam de uma maneira, nos outros países, totalmente ultrajante. Então, ele saiu por aí procurando, de qualquer maneira. E o amigo dele deu alerta, e até que achou um filhotinho desgarrado, e pegou. E ele levou esse filhote para as ilhas britânicas, ele morava em Londres. Durante algum tempo, ele conseguiu ficar com ele em Londres. andava até na rua com um coleirinho, umas coisas assim, que hoje não tem o menor cabimento. Mas aí, ele pensou que o lugar ideal seria levar lá para a Escócia. Ele aproveitou que ele queria escrever mais um livro, e ele foi para lá. E a partir daí, começam as aventuras dele, com o cachorro Johnny, que era um cachorro muito fofinho, e a lontra, que ele chamou de Mirbil, ou Mir, que foi em homenagem a um cheque árabe, que ele conheceu. E, gente, o livro é todo contando, quer dizer, o resumo a que eu tive acesso, é ele contando como que ele foi se adaptando, como que a lontra virou a vida dele no avesso, como que tudo tinha que ser pensado em função do animal, e que, de repente, como ele tentou adestrar e mal conseguiu, como... É interessante, é muito interessante, e, ao mesmo tempo, dar uma noção de como esse tipo de homem, a visão de mundo que ele tinha, como se tudo tivesse que se colocar à sua disposição. E ele viajava, às vezes, e deixava a lontra aos cuidados de outras pessoas. Em uma dessas viagens, quando ele voltou, a lontra tinha sido morta. E registrem isso, porque depois eu vou retomar. Então, ele faz todo o capítulo em que ele fuçou e fuçou e fuçou até encontrar quem tinha matado e como ele ficou arrasado. E como depois, ele tentou, de qualquer maneira, ter outra lontra, e várias morreram nesse processo, até que, finalmente, ele conseguiu uma que sobreviveu à viagem do Iraque até a Inglaterra e, finalmente, conseguiu levar uma outra lontra para o norte da Escócia. Então, é assim, é meio que uma narrativa de redenção, de como a lontra domesticou ele, como ele se apaixonou, como ele sofreu com a morte e como ele ressuscitou no processo de que sempre deveria ter uma lontra em camusferna. E, bom, esse é o livro. Agora, se você chegou aqui porque amou o filme, então, a gente, a conversa a partir daqui é outra. porque Gavin Maxwell colaborou no roteiro do filme que tem o mesmo nome, Anel de Águas Claras, mas que, para a gente, ficou conhecido como a lontra travessa. E aí, entra toda uma conjuntura. Jack Calfer, que é o diretor do filme, era especializado em documentários com animais, trabalhou nos estúdios Disney, naqueles filmes que passavam de sábado à tarde, aqui na década de 70. Para quem nasceu depois, antes de ter programas de auditório na Globo, de sábado à tarde, havia uma sessão que chamava Disneylandia e que, na maior parte das vezes, não passava desenhos animados e sim filmes feitos pela Disney, tanto para a TV quanto para o cinema. E havia montes filmes sobre animais, desde o cachorrinho lá na Escócia que ficou no túmulo do falecido dono, o Blackfriars Bob, sabe? Eram trocentos filmes sobre animais e o Jack Calfer fazia documentários e participava nesses filmes. Ele fazia direção de fotografia, direção de arte, ele fazia roteiros, era um sujeito enturmado nessa. E ele fez muita fotografia também de animais selvagens. Então, em um determinado momento, ele começou a trabalhar com Bill Travers e Virginia McKenna, que eram dois atores que gostavam de fazer esse tipo de filme de animais. Eles fizeram a história de Elsa, que chama Born Free, que é sobre a leoa Elsa, e a sequência, que é Living Free, Vivendo Livremente, que é sobre a primeira ninhada da Elsa, quando ela volta para a vida selvagem. E eles fizeram também o elefantinho chamado Slowly. São vários filmes, inclusive a maior parte dirigidos em parceria com o Calfer. e o Gavin Maxwell colaborou no roteiro da Lontra Travessa. A adaptação parte de uma história em que não é um sujeito aventureiro nem nada. É um sujeito totalmente urbano que tem um trabalho no escritório e que sonha com largar tudo para escrever um grande romance, porque ele sonha em ser escritor, mas é só mais um escriturário por aí, alguém que tem um emprego burocrático, monótono, mas um homem de terno. E aí, sempre que ele passa diante da loja de animais, tem uma gaiola com uma lontra que segue ele com o olhar e prende o olhar dele e ele vai e volta. Ele se disfarça e o animal sempre reconhece, ele passa escondido por livros, por jornais e o animal sempre chama ele até o momento em que ele entra e compra e leva para o apartamento e aí é quase que um pastelão as coisas que o bichinho faz. É muito fofo, é um filme infanto-juvenil, embora tenha o desfecho trágico. Mas tem o mesmo arco de redenção do livro, porque a partir do momento em que ele vai para aquele lugar longe na Escócia e aluga um chalézinho e começa a tentar escrever o livro dele, ele mal consegue, porque a lontra demanda, ela se sente à vontade, mas ao mesmo tempo ela começa a provocar situações e ele acaba tendo que adotar uma ninhada de patos e ele tem uma cena hilária que ele tenta ensinar os patos a voar, porque eles não têm mãe e é um filme muito fofinho. Mas o desfecho nesse filme é que ele faz amizade com a veterinária local e num dia em que ele tem que ir a trabalho a Londres, ela sai passeando com a lontra e um cavador de valetas bate e fala para ela mas é só uma lontra e é horrível, porque todo mundo ali sabia que essa era a lontra dele. Então quando ele volta e a lontra está morta, ele fica arrasado e aí o livro passa a ser sobre a lontra, como na vida real, porque no final o Maxwell acabou escrevendo um livro sobre a lontra e o filme termina com aquela coisa positiva, porque os patinhos aprendem a voar, tocam a vida deles e quando a primavera chega passa uma outra lontra com filhotes e como a lontra dele tinha fugido uma vez com uma outra lontra, ele faz essa ligação, talvez até para conforto próprio, de que aqueles filhotes são da sua lontra e que tudo vai ficar bem e tem aquela, sabe, a paisagem, a fotografia desse filme é maravilhosa, o local é incrível. Tudo nesse filme é reconfortante, é bonito, mesmo as partes tristes são de uma tristeza e de uma melancolia cheias de ternura, cheias de... É um filme feito com amor, é muito bonito. E eu creio que para muita gente da minha geração é um desses filmes inesquecíveis, é uma referência. E é por isso que eu trouxe aqui. Agora, ele de fato não tem a mesma dinâmica do livro no sentido de que o protagonista é uma pessoa totalmente oposta ao Gavin Maxwell. É uma pessoa que tem... que era tão inexpressiva, tão medíocre naquele seu mundinho, não era um aventureiro de fama internacional, era um cidadão comum de terno, indo para o trabalho todos os dias. E a lontra age como... sabe, abre a vida dele de uma maneira que ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E isso é muito bonito, é retratado de uma maneira muito bonita. Agora, lembram que eu falei sobre a questão da morte da lontra lá na vida real? Então, Gavin Maxwell era um sujeito extremamente excêntrico. Havia boatos de homossexualidade, mas ao mesmo tempo não há nada que sugira sequer que ele tinha uma grande vida amorosa ou sexual. Ele tinha flertes aqui ou ali, ele de fato flertou com várias mulheres e conviveu com muitas delas, mas não há nada que diga ou que afirme o que ele era ou deixava de ser. Mas em algum momento ele fez amizade com uma poetisa e foi ela quem ficou encarregada de vigiar a lontra. E foi sob a vigilância dela que a lontra fugiu e foi morta por um trabalhador das estradas. Ali, a maneira como a lontra foi morta, havia várias versões, ele teve que cavocar muito para que contassem a verdade para ele. mas para essa amiga dele o Max foi o grande amor da vida dela. Ela tinha filhos, estava em um casamento infeliz, havia separado duas vezes e ela era apaixonadíssima por ele. Mas não é só que ele não correspondia, ele jamais perdoou que ela tivesse perdido a lontra de vista. Então, quando ele colabora no roteiro do filme, faz essa cena terrível em que a doutora vai andando pela estrada super feliz com o cachorrinho de um lado e a lontra correndo pelas valetas do outro brincando e aí de repente ela vê o cara matar. Ele mata olhando nos olhos dela como um ato de provocação porque esse era um vilarejo em que as pessoas não gostavam de forasteiros e ele era mal visto e ela era mal falada por ter feito amizade com ele. Então, há um certo sabor meio amargo de vingança nessa cena em que dá para notar que o Maxwell jamais perdoou aquela antiga amiga dele. E há também outros detalhes no roteiro que mostram o quanto ele mesmo contando uma história totalmente diferente como ele ainda tentava manter a narrativa com a lontra como o centro das atenções e os humanos como acessórios. é diferente dos outros filmes do Kaufer em que você tem uma interação perfeita entre animais e humanos. O roteiro da lontra tem muitas cenas da lontra sozinha sabe dela na natureza dela no apartamento dela ali como se ele estivesse tentando recuperar uma parte da vida que ele perdeu e que isso fosse fixado no filme. E o efeito não é ruim o filme é excelente o filme é bem narrado bem fotografado tem uma direção de arte primorosa tem uma fotografia maravilhosa tem uma música delicada interessante que não interfere que só complementa a dramaticidade das cenas que tem é isso que torna o filme tão caseiro no sentido de reconfortante não caseiro de mal feito porque ele é muito bem acabado mas é uma daquelas coisas em que você toda vez que eu reassisto eu me sinto de volta aos meus a minha adolescência e eu vendo esse filme na tv preto e branco e me lembro das casas em que a gente morou de aluguel e até me lembro posteriormente de ter visto esse filme já adulta é é um filme que é feito para ser reminiscente porque a maneira como o Gavin Maxwell colaborou com a a confecção do filme foi exatamente dar esse ar nostálgico da reminiscência de que quando o filme está sendo contado a lontra já não está mais entre nós da mesma maneira que quando ele escreveu o livro dele e é isso que pega a gente e é interessante você encontrar e nesse ponto vocês sabem que eu sou super cri cri com adaptações de livros que eu sou é terrivelmente chata e durante muito tempo eu me ressenti porque eu conheci o filme primeiro e o livro depois e eu pensava nossa como é que pegaram um livro tão chato e fizeram um filme tão legal o que que está acontecendo ali porque pra mim o filme era muito melhor do que o livro foi só depois de muitos anos sabe depois que a gente vai envelhecendo muitas coisas passam a fazer sentido eu creio que a experiência de vida matiza muita coisa se por um lado eu fiquei mais cri cri com gente que gasta os tufos de dinheiro para adaptar bestsellers ou livros consagrados só pra bombar e ganhar Oscar por outro lado eu passei a ter uma simpatia maior com esse tipo de projeto despretensioso com esse tipo de filme que fala diretamente ao sentimental que não é um filme de arte que não é um filme de bilheteria que não é um filme sequer Oscarizável mas que quando você assiste é algo que vai te acompanhar porque é bonito porque é honesto e lembrem-se pra mim a honestidade é imprescindível em qualquer forma de arte eu não tolero arte desonesta e então é isso eu amei a lontra travessa só fui descobrir que tinha o livro depois de adulta só fui ler o livro depois nem sequer o livro inteiro nunca tive acesso ao livro inteiro e aí quando eu consegui harmonizar as duas coisas na minha mente eu passei a aproveitar muito mais dos dois e esse aqui eu ganhei do povo aqui de casa em um aniversário meu esse foi mais um vídeo para o canal Museu História e Artes espero que se vocês tiverem chance de assistir o filme vocês assistam se você está assistindo fora do Brasil e tiver acesso alguma tradução desse livro em qualquer outra língua eu sugiro que leia porque é interessante não é tão legal quanto o filme não é até porque é esses solteirões misantropos e misóginos com narrativas de heroísmo e aquela síndrome de grande senhor branco da Europa são entediantes para pessoas como nós mas tem seu mérito é um livro bem escrito e a história dele é um arco de redenção para quem gosta é um prato cheio então eu sugiro que quem tiver acesso veja o filme leia o livro e que vocês assistam outros filmes do Jack Calfer com a Virginia McKenna e o Bill Travers que são todos ótimos e que vocês visitem aqui o canal tem um monte de material já e tem o canal original que leva meu nome por extenso eu publico uma semana lá e outra aqui e a gente vai tocando a vida assim eu espero que vocês estejam bem que se cuidem muito um enorme abraço e até a próxima e até a próxima